Os erros da arbitragem no Clássico com Goiás seguem repercutindo no Goiânia. A diretoria Alvinegra promete, inclusive, reclamar na Federação Goiana de Futebol. A gente já está fazendo formalização, não mandamos ainda para eles, mas vai chegar para eles uma reclamação formalizada. Já falamos com o advogado nosso já do clube e nós vamos reclamar sim, merecemos reclamar, acredito que fomos prejudicados. Até mesmo a possibilidade de vetar o árbitro Breno Souza de seus jogos é cogitada pelos dirigentes alvinegros. E aí entra a resposta 2. Vamos vetar sim, essa é uma das exigências nossas. A gente queria vetar o Breno Souza para o futebol, porque a gente entende que não dá conta de apitar. Três erros em um jogo só é muito grande e erros capitais, erros que modificaram o resultado do jogo. Então a gente não quer que ele apite nossos jogos mais, primeiramente isso. A gente não quer que ele apite nossos jogos mais, primeiramente isso.